O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, vai questionar judicialmente o ministro da Justiça, Torquato Jardim, pelas acusações feitas contra o sistema de segurança pública do Estado. O ministro acusou ontem políticos e comandantes de batalhão de estarem associados ao crime organizado. A ação vai pedir explicações ao ministro da Justiça sobre as acusações que ele fez contra a segurança pública do Rio. O anúncio foi feito durante uma reunião convocada pelo governador Luiz Fernando Pesão. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, e teve a participação de autoridades e de representantes da Polícia Militar. O secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá, ressaltou a integridade profissional do coronel Volney Dias, que é comandante da PM. Um profissional com uma carreira ilibada, mais de dez comandos operacionais, comandos intermediários, corregidor por duas vezes, missão de paz da ONU no exterior. Além disso, totalmente alinhado com as minhas diretrizes, uma pessoa que goza da minha confiança e leal a mim. Em entrevista ontem a um portal de notícias, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o governo do Rio não controla a polícia militar e acusou políticos e comandantes de batalhão de se associarem ao crime organizado. Em outro trecho da entrevista, ele afirma que a mudança só acontecerá no ano que vem com outro presidente e outro governador e acusa a milícia de tomar conta do narcotráfico. O ministro disse ainda que o assassinato do coronel Luiz Gustavo na semana passada foi um acerto de contas e não uma tentativa de assalto, como sustenta a polícia. A corporação, no entanto, desmente as acusações. O coronel Teixeira era uma pessoa muito querida, oficial exemplar e a sua família não merece que a sua imagem seja arranhada de forma alguma. A Assembleia Legislativa do Rio enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República pedindo que apure as declarações do ministro Torquato Jardim.